Olá a todos, hoje tenho comigo um pequeno gadget que quando me o enviaram não o achei particularmente interessante. Devo é admitir que mudei radicalmente de opinião. Trata-se de uma espécie de robô que com recurso a inteligência artificial se transforma num operador de câmara de bolso. Chama-se Pivo e pode ser que dê muito jeito a criadores de conteúdos, sejam aqueles que estão a começar mas também aqueles que já fazem diz de vida. E é então dele que vou falar agora nos próximos minutos. Rui Tokayana aqui, se ainda não subscreveu o canal, pense nisso. Aqui o que há é tecnologia, coisas novas, grandes marcas, outras mais desconhecidas, mas sempre as mais inovadoras. Para subscrever só tem de dar um toque no botão vermelho que encontra aqui em baixo. Bom, sobre este Pivo devo dizer que esta é a versão Red, que ao que sei é mais lenta e mais barata do que a versão Silver. E eu direi que para muita gente esta velocidade chega. Por exemplo, quem faz vídeos vídeos de culinária e anda pela cozinha e quer estar sempre com a câmara apontada em si, bom, eu direi que esta versão chega. Já um instrutor de fitness que anda sempre a saltitar de um lado para o outro de uma sala, aí talvez faça mais sentido optar pela versão mais avançada. E com isto, eu já disse o principal, o que ele faz é perceber onde é que está o protagonista do vídeo, ou até das fotos, mas isto é mais para vídeos, acho que eu. E bom, gira de forma a acompanhar os movimentos dessa pessoa. Uma nota importante, para fazer isto temos que usar a app Pivo, ou seja, não se pode utilizar a app com a app das fotos que vem de origem no telemóvel. E tem que se usar a tal app Pivo por uma razão simples, é que ele usa reconhecimento de imagem para nos seguir, quando andamos de um lado para o outro. Ele percebe, olha, está-lhe uma cara, vou seguir aquele gajo e pronto, segue. No limite podemos dar uma volta de 360 graus que estamos sempre em quadrados. Claro que ele não gira assim tão rapidamente, a ideia é que, à medida que nós nos mexemos, ele também vai acompanhando este movimento. Aqui ouvimos estes cliques, mas quando ele está, de facto, a ser utilizado, não ouvimos nada disto. Seja como for, e para além da cara, podemos ainda pedir para ele seguir um corpo. Isto faz mais sentido, por exemplo, em desportos, outros, quando não estamos sempre de cara, apontada para a câmera. Mas dá também para pedir para seguir cavalos. E é estranho, eu sei, mas pelos vistos, filmar cavalos é uma cena que há quem faça, e ao que tudo indica, eu não experimentei, mas ao que tudo indica, o Pivo consegue fazer isso muitíssimo bem. Mas atenção, tudo isto é o modo tracking, ou seja, aquele que nos segue, ou aos cavalos. Mas há outros modos bastante criativos que tanto dão para fazer filmes, como fotos mais diferentes do que é habitual. Há o ManyMe, em que podemos aparecer várias vezes na mesma foto. Há o Tiny World, em que o Pivo gira de forma a criar um mundo com tudo aquilo que nos rodeia. Bom, eu vou mostrando alguns exemplos. Algumas são coisas feitas por mim, mas não só. Quero também sublinhar duas coisas, e uma delas é esta, o controlo remoto. Isto é muito útil, uma vez que não precisamos estar continuamente a mexer no telefone, quer seja para tirar uma fotografia ou para gravar um vídeo. O comando permite até mexermos no Pivo, controlá-lo mais para a esquerda, mais para a direita, utilizando apenas estes botões. Isto é muito, muito útil. A outra coisa, direi, é ainda mais prática. O Pivo tem esta rosca aqui assim, e isso permite colocá-lo sobre um tripé, e pronto, utilizá-lo também de uma forma talvez um pouco mais segura. Seja como for, ele também tem o seu pequeno tripé. Eu nem tinha reparado só, depois de uma segunda utilização é que reparei. Ele tem aqui estes pezinhos que saem, e pronto. Podemos também poisá-lo em cima de uma qualquer superfície. Sendo que eu nunca o utilizei assim porque isto também é perfeitamente viável. Muito viável também, razoável, é a bateria. Não é que eu a tenha levado ao limite, mas também não lhe vi o fim. E já agora, a ligação entre o Pivo e o telemóvel faz-se através de uma ligação Bluetooth. Quanto a queixas, trata-se de um objeto leve, maneirinho, portanto, não é por aí. Talvez seja um pouco carote, principalmente o silver. E por isso mesmo, isto não é tanto para brincar, é mais para quem leva a sério a criação de conteúdos. Ou então não, quem gosta de tirar fotos criativas com o telemóvel e com isto vai arrebentar a escala e pode ser até um presente dos pais ou um presente entre um casal. Pode. Mas regresso ainda às queixas e a verdade é que me chateia que o carregamento da bateria se faça através de uma ficha micro USB. Estamos em 2021 e isto já não faz sentido. Mas mesmo assim, e tudo somado, a verdade é que eu achei muita piada a este Pivo. Não é para mim, não é para os vídeos que eu faço, não é grande ajuda, mas para outro tipo de criadores de conteúdos, pode até abrir a porta a coisas muito giras. Claro é que quanto melhor for a câmera do telemóvel, seja ele um iPhone ou um Android, e é compatível com os dois, a app Pivo, melhores vão ser os resultados finais, isso é absolutamente evidente. E já agora eu esqueci-me de uma coisa, mas fica à nota, a app do Pivo consegue gravar a 1080p, mas também a 4K, desde que o seu telemóvel assim permita. E pronto, aqui em baixo, se clicar em mostrar mais, vai encontrar um link para estes bichinhos. Pode ser que os encontre a um preço interessante, porque, digo eu, de vez em quando a Pivo faz umas promoções bem fixe. De resto, já na hora de me despedir, eu sou o Rui do Caiana, esta foi mais uma edição do Isto Alicado, hoje com um acessório que eu direi que é muito divertido mesmo. Subscreva o canal, deixe um gosto neste vídeo e, já sabe, muito em breve, eu estou de volta. E, já sabe, muito em breve, eu estou de volta. E, já sabe, muito em breve, eu estou de volta.